Foi muito bom ouvir isso, assim, saber que a gente conseguiu romper barreiras, né, para além do funk, até onde o funk conseguia ir, e de maneira, cara, honesta, de maneira justa, sabe, assim, acho que a gente conseguiu realmente fazer um trabalho bonito, e que eu procuro até hoje manter, sabe, esse legado, ter o maior cuidado, sabe, assim, de não só manter a imagem dele, porque já fazem 21 anos, cara, 21 anos que a gente já perdeu esse irmão, esse anjo na minha vida, assim, eu tenho o maior respeito, sabe, assim, pela imagem, por tudo que a gente construiu. Como é que estava a fase de vocês quando aconteceu o acidente? Estávamos bem, cara, a gente estava bem, estava fazendo show pra caraca já, né, e tal, a gente tinha dois tipos de show, com a banda e só com o DJ e tal, mas rodando o Brasil inteiro, sabe, assim, ainda tinha mais dois, se não me engano, mais dois CDs pela gravadora, um contrato longo, um contrato muito bom pra gente. Naquela época se vendia CDs, né, a gente precisa explicar isso aqui, porque a galera de agora não entende que, antigamente, o artista faturava uma boa grana com venda de CDs e tudo mais. Era o grande lance? Ah, era um dos grandes lances. O show era também, mas acho que hoje você arrecada mais, tanto com o show quanto com a forma de arrecadação com as músicas e tudo mais, sabe? Porque, tipo, eu já vi você falando várias vezes sobre isso, porque eu sou muito fã e tal, mas ficou meio que o lance de como se ele estivesse pressentindo que ia acontecer alguma coisa. É, então, hoje, mais, como é que se diz? Com discernimento de tudo que aconteceu? É, exatamente, hoje eu consigo discernir melhor, sabe, mas me parecia, assim, previsões, sabe, assim, de si próprio, pela forma como ele vivia, de tudo que eu já descrevi aqui, que a gente já conversou sobre... Parece que ia acabar, ele queria viver tudo. Aproveitar, sabe, assim, e, cara, eu vou falar uma coisa aqui, talvez seja um spoiler, mas era muito doido pra mim a filha dele com... Você acabou de nascer e ele autografar alguns CDs, todos os CDs da dupla. Teve um dia que ele começou a autografar todos os CDs da dupla e falou assim, entrega pra minha filha, quando ela fazia 15 anos. Credo, mano. Tá me entendendo, mano? Que na época eu levei como maluquice, falei, você tá doido, rapaz, por que você não entrega você mesmo? Pô, entrega você mesmo, você tá doido. Ele te falou um negócio. Hoje você não entendeu nada, né? Não entendi nada. Mas ele falava por que ele falava isso? Nada. Eu falei, não, só entrega, cara. Pô, tô te pedindo alguma coisa difícil. Ele falava isso e te deixava sem resposta. Pô, tô te pedindo alguma coisa demais? Como ele era assim... Tá, relevo. Eu falei, ah, os caras eram malucos, os caras eram nem doidinhos, eu pensava isso. Eu falava, ah, os caras eram meio malucos. Não conseguia juntar as peças. Quebra-cabeça. Né? Aí tem as outras coisas também, ele podia... Pô, ele viu um carro, o carro que ele... Ah, pô, o cara é que vai comprar esse carro? Pô, do nada, mano. A gente tá indo viajar pra ir em algum lugar, ele já comprou carro em Minas, ele já comprou. A gente ia viajar, fazia show, ele... Ah, pô, vou comprar aquele carro ali. Para aí, para aí, motorista. Mentira. Ah, sim, mano. Vi o carro na loja, na casa do cara. Para agora que eu vou comprar aquele carro? Eu queria nem saber com o que ia levar. Outro menino pega e leva lá. Você tá me entendendo? Mítico. Eu falava, cara... Ah, é? É. É, tem um... Gente, fica um pouco. Entendeu, mano? E eu falava assim, cara, esse cara... O que é que é esse cara? E eu não. Entendeu? Eu era todo regradinho, mano. Com as coisas assim e tal. Fazia as coisas, eu tinha que elaborar, pensar. Entendeu? Conversar em casa, conversar com... Sei lá, com alguém. Entendeu? Que trabalhava com a gente pra ver se era uma boa. Eu ficava cheio de... Eu tinha muito mais dúvida do que certeza. Ele já ia... Vamos embora. Mas tá, nesses momentos que você via isso acontecendo, te dava o quê? Você ficava com a sensação que você ia perder seu parceiro? Ou você ficava... Mano, eu nem pensava nisso. Sinceramente, eu só pensava nisso. A gente só vivia. E ele ia dando os sinais e eu não via. Eu não percebia. Passava de perceber. Por quê? Até por quê? Você não imagina isso até nunca. Você nunca é que imagina, cara. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo. Como é que eu vou imaginar, sabe, que um humano com... Cheio de vida. E foi embora muito cedo. Exatamente. Cheio de... Era impossível, assim, tipo... O lance do último show que ele ligou e falou que não ia com você... Foi do nada? Do nada. Não vou. Nunca aconteceu aquilo ali. Sabe, daí ele chegar e primeiro nem foi ele que ligou. Foi o secretário dele. O assessor. Ligou pra você. Ligou pra mim e falou, olha, Claudinho falou que não vai no show hoje. Falei, tá, mas por quê? Não, ele só falou que não vai. Ele não deu nenhuma explicação. Falei, tá bom, seu Ivan. Seu Ivan é o nome dele. Seu Ivan, fala o seguinte, quero ouvir dele. Pô, isso não existe. O cara não vai no show, não tem uma explicação. O assessor dele tá dizendo que ele não vai. Pô, a gente sempre se falou direto. Deixa eu ouvir dele. Não, ia ser estranho você também fazer sozinho. Eu acho que não ia nem querer. Não, foi isso que eu falei pra ele. Aí ele me atendeu. Fala faixa. Ele falava faixa. Faixa é mais que amigos. Mais que irmãos. A gente tá ligado que eu vivo lá no Rio quando eu vejo o meu faixa. E isso vira ali, ó, a gente, a dupla lançou. Eu não sabia que isso era antigo assim, tá? Pra mim era de agora a faixa. Não, é porque o bagulho do Claudinho Mochecha, tanto as danças, por exemplo, o Break Voador. Você viu quantos funkeiros, quantas pessoas faziam isso aí. Isso aí era tudo versão nossa, mano. Porque a gente, como eu falei, não sabia dançar, a gente trazia os elementos que a gente fazia na favela. O que que era? Soltar pipa. Todo mundo soltava pipa. Todo mundo jogava, rodava um pião, pulava a corda. A gente fazia isso tudo no palco. Break Voador. Molecagem. Eu tenho uma música que fala... Dança, lança um break voador. Zoa com a força, mutua, perde o salgueiro. Que é no Carrocel de Emoções. Mas só seguindo. Aí ele me atendeu. Faixa. Falei, e aí, Faixa? Pô, o seu Ivan tá maluco falando que você não vai no show aí, pô. Ele falou, não, mas não vou mesmo, não. Com a voz mais serena, do mesmo jeito que sempre foi. Como se tivesse, tipo, mano, eu não vou. Falei, é, não, eu não vou. Falei, mas você tá doido, rapaz? Como é que você não vai? Porque não tem nenhuma explicação, só não vou. Eu falei, mano... Não falou que nem que não queria, só falou, não vou. Eu falei, tá bom, faz o seguinte... Mas esse show era importantíssimo? Cara, todo show é importante, porque alguém te contratou. Sim. Gastou dinheiro. Gastou dinheiro. Tem um público. Foi exatamente isso que eu falei com ele. Pô, tem um público. E era assim, na hora? Que você estava pra sair. Na hora de ir embora. De pegar a van, de entrar dentro da van e a gente partir. Aí eu vou falar pegar ele, ele disse que não iria, pá, e tal. Foi quando o assessor dele me ligou. Aí eu falei, não, deixa eu falar com ele. Quero ouvir ele, pô. Alguma coisa tem. E aí, na minha cabeça, já começou aquele parafuso, né? Ele falou que a voz é mais serena. Do mesmo jeito, mesma fita de sempre. Com a mesma voz, não mudou nada. Aí eu falei, pô, então não tá puto. Não aconteceu nada. E aí ele falou, não, só não vou. Eu falei, aí eu lembro de uma frase que eu falei pra ele. Falei, mano, isso vai dar um BO danado. Falei, vai dar uma mé danada, né? Porque vai quebrar o baile do cara lá. Vai dar ruim, mano. Se você não vai, eu não vou também. Por que que eu vou falar com o pessoal lá? Ele falou, ah, então tá. Não quer ir? Era pra você ir sozinho. Se você não quer ir, então tá bom. Ah, sim. Nossa, ele tava... Ah, sim. Ele te falou isso, era pra você ir sozinho. Você não quer ir? Exato. Eu te passei, eu fiquei com... Eu já tô decidido, eu não vou, irmão. É, ele falou que ele não ia, exatamente. Sem falar nada. Eu não sabia que ele tinha comprado um carro naquela semana. Ah, ele comprava carro assim? Ele comprou um carro. Eu tinha acabado de comprar um carro naquela semana. Foi do acidente. E eu não sabia, foi o carro que ele foi. E aí eu fiquei na minha cabeça. Falei, pô, cara, cara doido. Não vai, não me deu uma explicação. Então isso nunca... Mano, sua cabeça foi com trevo. Total. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E aí eu fiquei na minha cabeça, um parafuso. Falei, pô, mano, ele não vai entrar. Tirar minha roupa. De show, eu vou dormir. Amanhã eu fiquei pensando assim, amanhã vai dar um BO. Vai ser em tudo quanto é mídia que a gente furou show. Isso vai dar processo. Pessoal na cabeça e estavam... Daqui a pouco tocam lá de novo. Passou assim tipo umas meia hora, talvez um pouquinho mais. Não lembro, né? Muito tempo. E aí era a equipe. Pessoal da equipe na van. Ó, Claudinho decidiu ir com o carro dele. Vamos. Eu falei, cara, que... Que louco louco. Que loucura, gente, meu Deus. Aí vai eu me arrumar de novo. Porque eu fui no portão atender eles de normal, de bermuda e tal. Eu tinha tirado a roupa. Aí fui, botei a roupa de novo. Fui reclamando pra caraca. Pô, os caras, quando chegar lá, vou puxar a orelha dele. Vou falar com ele. Pô, você tá maluco. Não pode acontecer não, pô. Vai, não vai, depois vai, vai. Pô, doideira. E aí o que que acontece? Fomos. Como eu falei? Aí eu vi, eu falei, bom, o clima como hoje é uma coisa anormal, não vou falar com ele. Não sei o que que aconteceu na minha cabeça. Pensei assim, deve ter alguém feito uma fofoca, falado alguma coisa de mim pra ele. Sabe alguma coisa? E ele tá chateado com alguma coisa e ele não falou. Mas não deixou o ranco dele. Não, eu pensei o seguinte, não vou deixar. A gente vai fazer o show normal. Quando amanhecer eu vou lá na casa dele, converso com ele, só eu e ele. Essa foi a minha cabeça. Só que não teve o amanhã. Tá ligado? Nossa. Isso foi pra mim... Nossa, você ficou com isso quanto tempo na sua cabeça? Cara, sabe as torres gêmeas? Que foi um terror pros Estados Unidos e terror pro mundo. Sim. Aquelas duas torres gêmeas estavam sob as minhas costas naquele momento, quando aconteceu tudo. Por quê? Porque como uma amizade assim, desde os sete anos de idade, o cara era, pra mim, era um irmão e um anjo na minha vida por tudo que ele fez, pela responsabilidade. Às vezes a palavra irmão parece até pouco, né? Quando você tem uma pessoa assim, né? Pois é, pois é. Pois é. E aí, no último dia de vida dele, me deixou uma incógnita que ninguém podia me responder. Então eu fui reclamando da atitude dele, dentro da van, com a equipe, reclamando. Mas aquela coisa de irmão mesmo, eu vou chegar... Irmão, no seu lugar, o mítico, eu... Porque não explicou, não teve nada. E assim, nenhuma mutação na voz, nada. Ele tava sereno. E no show, a mesma coisa que eu não me vi, é sereno. E aí no show, qual que foi o clima? Foi maior, foi por cima. Normal, quem tava pé da vida era eu que eu falei. Me receberam com o maior cara lá, falando assim, ah, irmão, pô, vai... Eu falei, ué, cara, esse cara decidiu vir, mano, sem falar nada que... Aí eu, na minha cabeça, falei, alguma coisa aconteceu. Amanhã é nós. É, amanhã eu vou conversar com ele, porque isso nunca... Isso é muito doido. E aí na volta, quando a gente tava voltando do caminho, né, e tal, aí vimos acidente. Eles vieram na frente, porque carro de passeio anda muito mais, tava chovendo e tal. E aí, mano, quando eu vi aquilo, mano, pensa nas duas torres gêmeas sobre as costas de um ser humano. Parecia que eu era culpado de tudo no mundo, assim, tipo, porque, mano... Falei, mano, olha, eu comecei a brigar com Deus. Eu falei com Deus, pô, meu Deus... E celular no acidente, irmão? Na hora. Foi assim a minha conversa com Deus. Falei, meu Deus, as pessoas podem pensar um milhão de coisas, podem até duvidar, mas o senhor sabe. A gente nunca brigou, a gente nunca discutiu, a gente nunca teve trairagem com os... A gente era irmãos. E no último dia, o senhor me faz um negócio desse. Nenhum abraço no meu irmão, vou dar, foi assim, mano. Eu me achando alguma coisa, né? Um merdinha brigando com Deus. Mas, mano, era o meu sentimento real na hora. Eu fiquei muito triste. É isso. Fiquei em parafuso, mano. Um peso. Pensa num peso. Porque eu fiquei na minha cabeça, não, alguma coisa aconteceu. Não pode o cara, do nada, dizer que não vai pro show. Uma única vez isso. Nunca aconteceu. E depois eu decidi ir na van, onde eu ia estar com ele ali. A gente conversar, discutir o que houve. Tá ligado? Ele foi no carro dele. Eu não tive nem a oportunidade de algum ajuste. Se eu disser que eu fiz alguma coisa, se alguém falou alguma coisa, pra gente, pelo menos, se lavar. Porque a gente sempre foi purão, um com o outro. Então, mano, aquilo, o peso ficou na minha cabeça. Uma incógnita terrível. Será que eu fiz alguma coisa nesse meu jeito, meio, de repente, de falar, de cobrar. Será que é algum... Sei lá. Nossa, você se culpou de todos os lados. De tudo, mano. De tudo. Nossa, voltar nessa van depois. E aí, a gente, depois que ele faleceu, eu vi muita maldade também. Muita gente falou muita coisa. Inclusive, muita gente depois foi falar besteira que ele deixou a família dele numa berlinda. E não foi, mano. Mano, foi... Aquele cara, ele pensou em tudo, mano. Sabe? Ele não deixou a família mal. Entende? Então, eu vi muita coisa. Que ele falou, pô, você fala que o cara é isso, o cara era maneiro, o cara deixou a família, a própria família. Numa situação ruim, mano. Aquele cara comprou apartamentos, terrenos, casas. E não deixou o pai, não deixou a mãe também na berlinda. É que tudo que estava no nome dele, infelizmente, ele tinha que botar no nome do pai, da mãe. Sim, tinha. Mas quem que vai pensar que vai morrer? Com 26 anos. Ninguém. Você vai, você pensa, eu não penso, eu estou com quase 50. Eu tenho 27. Então, eu não penso qualquer mãe, me dá mais chances aí. Sim. A gente pensa isso, entendeu? Então, com 26 anos, ele não pensou que ele é mãe, então ele não botou no nome da... Ele não está nem mais aqui, para a galera ficar teorizando coisa. Ah, mano. Poxa, isso aí era uma coisa que me deixava muito triste. Eu sentia porque falavam coisas dele que ele não era, mano. Ele não deixou a família na mão, mano. Você está me entendendo? Infelizmente, as pessoas, às vezes, para ter algum tipo de lucro também, não teve o cuidado da preservação da verdade. É só a verdade, irmão. Você está me entendendo? Só essa casa aí, que era minha, que foi repassada para ele, por exemplo, essa casa valia, e vale até hoje uma grana, que era da mãe. Então, como é que falar, dizer que deixou a mãe na berlinda, que deixou o pai na berlinda, ele sabe, me doía tanto, mano. Porque eu sabia qual era a verdade, tá ligado? E aí, uma forma que amenizou... Até porque era metade seu, né? Sim. Então, você sabe, bonitinho, pô. Na verdade, ele nem... Ah, eu vou falar agora. Na verdade, ele nem me pagou a casa, mano. Não deu nem tempo, cara. E o que acontece? Entre a gente, não tinha esse negócio. Não tinha essa questão da cobrança. Não tinha contrato. Não tinha entre ele, não. A gente tinha um contrato com gravadora. Isso que eu estou querendo dizer. É, tipo, é que nem eu e eu, a gente não tem contrato nenhum, mano. A gente tinha com gravadora, com empresário, né? Não, não, mas não com outro. Tipo assim, eu nunca vou fazer um negócio com o bicho e falo assim. Mas tem que ter. Não, mas a gente não tinha, mano. Porque a gente nem pensava, né? O meu lance com o Claudinho não tinha esse lance financeiro, velho. Eu ganhava mais do que ele, não com relação aos shows. Eu tinha um pouco mais de grana com ele por causa das músicas. Proposições. Porque aí eu confunho, né? Porque eu botei o nome dele só nas quatro primeiras músicas. Mas nas demais, até os que tem o nome dele, ele compor mesmo, junto comigo. Eu podia começar e tal, e a gente fazia junto. Eu tentava sempre chamar ele pra ver se ele aguçava esse dinheiro. Mas ele não se permitia porque ele fazia N coisas. E a última coisa que ele fazia era compor. Então eu tinha um pouco mais de grana com ele, de reserva, né? Ele gastava muito com o negócio de carro. Ele era assim, ele via carro, ele teve... Ele tinha quantos carros? Cara, ele teve cinco carros na minha frente até eu ter o meu primeiro. Só pra você ter uma ideia. Doidinho. É, ele gostava muito de carro. Me identifiquei. Apaixonado por carro. Me identifiquei. Aí, ó. Tá vendo? Eu não ia falar nada, eu só esperei. Não, mas hoje eu tô sossegado. Tá, tá. Hoje ele tava mais bocheche. Quando eu comecei a ganhar dinheiro... Hoje eu tô mais bocheche. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tava igual o Claudinho. Acordava, queria comprar um carro. Vou te contar uma história nossa, rapidinho aqui. Bocheche, a gente tava andando de carro lá na Zona Leste. Aí eu tava dirigindo o carro dele, inclusive. Que era uma nave, que eu não tinha ainda, né? Ele já tinha. Eu falei, vamos caralho nesse carrão aqui. Qual era o carro? A X6. Eu dirigindo assim, eu falei, tá, porra. Eu tô montado em um milhão de real, meu irmão. Eu andando assim. É, isso aí, gente. Que jovem. E aí, tem uma hora que passou numa rua, ele falou assim... Aquela área era uma loja de carrinho de golfe? Eu falei, era, mano. Ele falou, dá uma volta aí. Volta aí. Eu falei... É o Claudinho, mano. Eu falei, que é assim, mano. Ele falou, volta aí, volta lá, volta lá. Eu quero ver. Caralho. Chegamos, falei, nossa, eu não acredito, mano. Paramos com o carro dele lá na frente. Aí eu falei, mano. E isso eu falando com ele, enquanto a gente fazia a volta. Falei, é sério. Eu só vou ver. Eu só vou ver. Tá bom, mentira. Vai ver. Irmão, quanto que é esse carrinho de golfe? Ele, 100 mil. Aí eu falei, eita. Falei, dá bem que era tudo isso. Aí o cara, 100 mil. Nem eu imaginava que era tudo isso. Nem eu. Aí ele falou assim... E essa moto elétrica? Não tinha nada a ver. Ele não tinha visto. Não tinha contexto. Não tinha contexto. E essa moto elétrica? Eu só queria gastar, velho. Foi 14 mil reais. Ele falou, então tá. Não é da hora, Igor? Eu falei, é da hora. Mano, será que cada dupla é assim, velho? Eu sei que sei, mano. Eu comprei a moto, eu dei voltas, voltas, acabou a bateria. Eu nunca mais usei ela. Cara, muito Claudinho, cara. Mas eu olho ela, eu entro na garagem, eu olho. Eu tenho duas motos. Uma, eu não sei nem onde está. É o que eu vendi. E essa vermelhinha elétrica, ela é muito chave. Então, eu fico feliz só de olhar para ela e falar assim, Caralho, eu tenho uma motinha. E só isso. Só serve para dizer, os caras, tem um cara querendo me comprar ela. Ou eu estou pensando em vender ou não, porque ela está lá. Eu gosto de ver ela. Não, tem uma motinha. Caraca, mano. Você entendeu? Então, era isso. E aí, as pessoas até falaram assim, Pô, você é a maior mão de porco, cara. O cara tem... Porque eu andava de carona com ele. Andava de carona. A gente ia para as peladas, aí vai maracanã assistir o Flamengo. A gente ia de carona. Falei, cara, eu não tenho vergonha nenhuma disso. É porque até hoje eu não gosto de dirigir. Não gosto. Eu sempre... O meu apelido foi que ele me chamava Lélio, jovem velho. Porque desde quando eu era jovem, eu já era velho. Jovem velho. Jovem velho é muito bom. É, eu era jovem velho. Por causa disso, é que eu acho que eu sempre fui muito... Eu assumi responsabilidade muito cedo, né? Em casa, porque eu era o mais velho. Então, ajudei a minha mãe a criar meus irmãos. Sim. E também me amarrei muito cedo com a minha mulher, né? Assim, como eu te falei, ela... Doze, eu quinze. Você já pensou a ser a família, né? E a mesma mulher, mano. O negro pensou assim, ah, vai ganhar dinheiro, vai deslumbrar, vai sair trocando. Não, é a mesma mulher. E porque é amor também. Não tem problema nenhum. O cara, se não tá dando certo, se não ama, amor é amor, mano. Mas eu amo. Então, assim, não tem por que trocar.